Não, 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 peraí, 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 porra Seja todos bem-vindos a mais uma lenda aqui do meu canal do YouTube Rapaziada, a lenda hoje é pesada Hoje a gente tá aqui no orfanato, abandonado, aonde pegou fogo E morreu muita criança queimada aqui e reformaram, né Cajuru? Isso, e daí ele ficou meio assombradão e reformaram E depois foi tudo destruído de novo e agora ninguém vem mais aqui E a gente vai dar uma olhada aí agora pra ver como é que tá esse orfanato aí E aí Kevin, tá preparado? Eu nasci próprio Ó, aí se reformou, ninguém conseguia ficar aí Ficou uma energia pesada, entendeu? Ficou um negócio pesado, via voto de criança, então Embaixo das camas, morreu outras crianças também depois do acidente Morreu muita criança, crianças possuídas Aconteceu muita tragédia aí E hoje a gente tá aqui pra entrar aí Agora são, que hora que é agora? Agora é meia-noite Menor, quase uma hora da manhã, vê aí É quase uma hora da manhã Uma hora, rapaziada Uma hora da manhã A gente vai entrar aí pra ver se é verdade aí E vamos com a gente lá Partiu vídeo Rapaziada Vamos lá com a gente nessa lenda aí Fazer uma ronda ali? Não, não, vamos entrar primeiro Vamos entrar primeiro Porque acho que... Olha isso aqui Tem muita coisa no chão aqui Deixa eu pegar frente, deixa eu pegar frente Vamos guardar os arquivos das crianças Ó, ei Vamos ouvir, vamos ouvir as coisas Ó, fica com os ônibus bem abertos Tem alguém aí, ó Eles fizeram barulho Segura Segura Ei, ei, peraí Essa parte você mexeu, mano Será, mano? Essa parte você mexeu, louco? Ó, pega o canto Vai no canto, vai no canto Vai no canto Vem, 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 entra todo mundo Entra todo mundo Entra todo mundo Olha o bagulho como é sinistro, velho Vê o banheiro aí, vê o banheiro Vai que eu tô de olho no corredor Kevin Toma frente e fica no canto da outra porta lá, ó No canto da outra porta Pode ir Pega frente, pega frente Você tá com a arma boa aí Pode ir ficar no canto da porta Vai e fica no canto da porta Aí, fica aí Vem, vem, vem Ó, fica de olho aí atrás Fica de olho aí atrás Vai aí Tem alguma coisa aí? Vamos ver aqui, ó Vem aqui no fundo, mano Olha esse barulho É isso aqui, ó Tem alguém aí? Aí, onde foi Falaram lá que a menininha morreu aí, mano Nessa parte Aqui, aqui é pesado, hein, mano É, olha isso aqui Olha aqui, ó Padrinha aqui, ó Eu acho que era assim Nossa, aí, mano Nossa, é louco Como que é o nome? Deus é fiel Vem, rapaziada Ó, cuidado Tem pedia de aranha aqui, ó Vamos dar uma volta na piscina ali Puta susto, mano Nossa, o bagulho, mano Caralho, velho Podem vir Essa rala aqui Essa rala aqui Essa rala aqui parece que é nova, né, mano Essa rala aqui Não tinha antes Vamos voltar lá? Vamos voltar lá aqui Que parece que não tem nada Mas olha isso, velho Olha aqui Patrícia, olha essa parte aqui como é? Sinistro, né? Sinistro, louco Vamos dar a volta aqui, ó Será que a parte está aqui? Então, mano, estranho, mano Rapaziada, vamos ver os outros cômodos aqui? Nossa, Zé Zé, documento pra caramba aqui no chão, mano Nossa, mano, olha essa escada, louco Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima Não, 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 peraí, peraí, peraí Não, não corre, Zé Senão se não correr é pior Entrou agora na casa Ó, você escutei esse barulho lá em cima também, mano Segura, segura Fica no canto da porta Olha lá, olha lá Eu escuto um barulho lá Ilumina lá Zé, você olha ali Olha ali Nossa, mano Caralho Cajuru, vê se tá aberta a porta Não dá bicuda Vê se tá aberta a porta Não dá bicuda Tá aberto Vê se tá aberto Cuidado aí, Cajuru Tá aberto? Tá aberto Empurra ela, empurra ela Nossa, mano, tem alguém dentro, louco Tem alguém aí? Vai, vai, vai Deixa eu entrar Vem, Cajuru Vem comigo, Cajuru Fica dois aí fora Vem comigo, Cajuru Tem alguém aí? Você viu, mano? Vem com a ladra, velho Vem com a ladra Cê é louco, maluco O bagulho, você mexeu ali, doido Vamos sair, vamo sair Vamos sair, véi Vamos sair, vamo sair, mano Eita Sai, 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 sai Não, entra aqui, entra aqui Vem, 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 todo mundo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá louco, maluco É que cês, cês não viu, louco Não, mano, o bagulho deu um medo, mano. Zé, escutei barulho aqui em cima, aqui, mano. Agora, Zé. Tipo, eu passo, Zé. Segura, segura, segura. Olha lá, mano. Você escutou, Zé? Tá, mano. Nossa, Zé, cê é louco, irmão. Olha aí embaixo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui em cima. Olha lá, mano. Olha aqui balançando ali, olha lá, Marquinhos. Não, não esquece esse quadro aí. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tem outro bagulho se mexendo lá embaixo. Vamos pra cima. Cuidado aí, Anilson. Olha. Tem alguém aí? Vê lá, Kevin. Vê nesse aí, eu vou entrar nesse aqui. Vê nesse que eu entro nesse. Vê no banheiro. O que é isso, cara? Porra, foi essa, mano? Vamos ver um boto ali embaixo dele. Tem um porão ali embaixo dele, um porão. Um porão aqui? Parece um porão. Olha, mano. Olha esse porão. Olha o bagulho, velho. Mano. O que é isso? Isso daqui foi realzão, mano. O que? Isso daqui foi ninguém. Vê? Pra cima. Tô. Tô. Tô andando. Calma, vamos fazer a onda aqui. Vamos fazer a onda aqui. Tô andando. Tô andando. Você é louco. Lá em cima? Esse bagulho aqui é sinistro, mano. Rapaziada. Tá escutando muito barulho aqui dentro, mano. Deixa eu ver. Ó, ó. Escutou? Ó, de novo, cara. É escada. Sinistro, cara. Elias, tá vibrando o chão, velho. Tá vibrando, mano. Tá vibrando, cara. Vé, isso daqui é tudo de madeira. Nossa, mano. Tem alguém aqui em cima, Zé. Oi, Zé. Zé. Nossa, Zé, que escada sinistra, Zé. Vamos, vamos, vamos. Já tá lendo aí, Zé. Aqui é o peso que vai cagar. Cuidado, mano. Cuidado com a escada. Cuidado com a escada. Nossa, mano. Mas é doido. Aí, mano. Você é louco, Zé. Ó. Vamos subir, mano. Vamos subir, com cautela, hein, mano. Com cautela, velho. Vem todo mundo. O que que é isso? Tá tensa, mano. Tá ficando tensa de privar isso aqui, hein, mano. Nossa, Zé. Ei, vem, 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 vem. Vem ver. Tem um cara ali, Zé. Tem um cara ali, louco. Vem ver todo mundo. Vai, 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 vai. Vai. O que é isso, mano? Vai, caralho. Vai, 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 vai. Vai, caramba. Vai, vai. Vai, porra. Você é louco, irmão. Puta. Onde você foi? O caminho, velho. Sai, 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 sai. Vamos pular. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Vem, vem, vem. Porra, velho. Caralho, Zé. Viu? Olha ali, olha ali. O gruto ali no mato ali, ó. Não, não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer nada. Vamos embora. Vamos embora. Mano. Eu tô até em choque aqui. Tô até meio com medo aqui, velho. Vai, vai. O que é isso ali, rapaziada? O que? O que, Zé? Apareceu alguma coisa ali, mano. Onde? Ali, ó. Ali, mano. Vamos, 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 vamos. O que? O que, Zé? Apareceu alguma coisa ali, mano. Onde? Nossa, um cara ali. Moça, Zé. Você é louco, Zé. Vai, 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 sai, sai. 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 Vai, 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 vai. Cair no chão, nós tentou olhar pra ver se tinha alguém, mas não tinha ninguém mesmo. Rapaziada, meu, essa lenda, velho, é muito real, velho. Eu acho que se tornou a pior do canal, né, mano? Essa lenda é a pior do canal. Gente, é muito sinistro lá dentro, gente. Vocês vão ter noção, cara. E vamos aí, galera, vamos se inscrever no canal. A gente merece muito like, irmão, por causa desse vídeo, você é louco, velho. Meu, tem coragem de entrar essa hora aqui. Olha o que aconteceu. Meu Deus do céu, cara. A gente entrou no carro, né? Ficou meia hora lá conversando no carro pra decidir fazer essa final pra vocês aqui. Rapaziada, a lenda é sinistra, rapaz. A gente tá escutando barulho até agora aqui no mato, em arredores aqui. Olha, cara. Olha a cara do cara. Suado. Todo suado. Suado. A tensão foi forte lá dentro lá e fui pular a escada ali. Fui pular a escada ali. Tomei um raro. E eu piquei barra na direção daquele raro lá. Não sei se você pegou. Então, interessante que não saiu ninguém, gente. Tipo, não saiu ninguém da casa. Será que ficou lá dentro? Então, ó. Estranho, né, mano? Será que tem outra saída? Não sei, né, mano? De repente deve ter outra saída também. Galera, então é o seguinte. Nossos vídeos é todas as quarta-feira, certo? Certo. Toda quarta-feira, seis horas aí. A gente vai estar soltando um vídeo aí de lenda pra vocês. Espero que vocês tenham gostando aí, né? Sim. Pra gente trazer mais vídeos. Vamos finalizar aqui. Finalizar esse vídeo que a gente tá com muito medo aqui. E até o próximo vídeo. Fique com Deus aí. Tchau. Tchau.